Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0. O meu nome é Moisés Santos, eu sou Copyright, especialista em Marketing Digital há mais de 7 anos. E no vídeo de hoje eu vou dar mais uma dica sobre Copyright. Hoje nós vamos estudar rapidamente sobre uma fórmula chamada de PAS ou Fórmula PES. Essa fórmula é muito utilizada tanto em vídeos de venda como em cartas de venda, e-mails, artigos e enfim. Você pode utilizar essa fórmula tanto nos seus vídeos, quanto nos seus e-mails, quanto nos seus artigos, em anúncios no Facebook. E como é que essa fórmula funciona? Qual o significado dessa sigla PAS? E o significado está aqui, vou mostrar para você. Essa é a famosa fórmula PES. O P, ele representa o problema, o A representa a agitação e o S a solução. Então, nós temos aqui, ok, nós temos um problema, nós temos a agitação do problema e, em seguida, a solução. Para você utilizar essa fórmula, você precisa conhecer o seu público-alvo, especificamente o seu avatar. Por que você precisa conhecer o seu avatar? Porque só conhecendo o seu avatar, você vai saber quais são os tipos de problemas que ele enfrenta no dia a dia. E para você utilizar essa fórmula, você, lógico que você vai ter que entrar, de uma forma bem aprofundada, nos problemas do seu avatar, para você poder mostrar para ele. Você vai ter que mostrar para o seu avatar, os seus problemas. Eu não sei se você sabe, mas existe basicamente três tipos de cliente. O cliente do tipo 1, é o melhor tipo de cliente de vender para ele. É aquele que já sabe que tem um problema e está procurando por uma solução. Esse é o cliente ideal. Todo mundo quer vender para esse cliente, porque é mais fácil vender para ele. Porque ele já reconhece o problema e ele já está em busca da solução. Porém, vender para esse cliente é mais complicado, porque ele é muito concorrido. Vender para ele sai mais caro. O segundo tipo de cliente é aquele tipo de cliente que ele sabe que tem um problema, mas ele não está buscando pela solução. Ele pode continuar convivendo com o problema. E o terceiro tipo de cliente é o pior, é aquele que não sabe que tem um problema. Ele tem o problema, mas ele não sabe que tem um problema e ele não está buscando a solução. Então, é você que vai ter que mostrar para ele que ele tem um problema e que existe uma urgência em resolver, em tratar esse problema. Então, se torna muito mais complicado vender para ele. Lógico que é possível vender para os três tipos de cliente. Só que existe uma diferença de um tipo de cliente para o outro. E por que eu estou falando isso? Porque você tem que conhecer o seu avatar, o seu cliente, para você poder expor para ele o problema que ele enfrenta no dia a dia. Mas eu vou dar algumas ideias de como identificar os problemas do seu avatar. Por exemplo, digamos que uma pessoa que ela trabalha em uma empresa offline, ela ganha um salário ou dois salários. Mas ela trabalha muito, todos os dias ela tem o seu sono interrompido pelo barulho de um despertador ou de um celular. Então, ela tem que levantar da cama contra a sua vontade. A vontade é de continuar dormindo até um pouco mais tarde. Só que ela tem uma responsabilidade com o emprego. Ela precisa trabalhar. Então, primeiro problema. Ela tem que acordar todos os dias contra a sua vontade com o barulho de um despertador. Segundo, tem que pegar muitas vezes um trânsito lotado. E aí você pode agravar ainda mais o problema, um trânsito infernal. Muitas vezes ir em pé no ônibus ou no metrô. Ou quando vai de carro, tem carro próprio. Pega um congestionamento no trânsito. Leva cerca de duas horas para chegar no seu trabalho. Eu estou utilizando essas duas horas porque um amigo meu, o Mano Ancésio Moraes, eu acompanhei quando eu fui participar do evento Afiliados Brasil em São Paulo. Fiquei na casa dele, hospedado na casa dele. E no último dia eu acompanhei a rotina dele. Ele teve que acordar logo cedo. E nos dias que eu fiquei lá, ele ainda, nessa época, ele trabalhava no offline. Então, ele tinha que acordar cerca de quatro e meia da manhã. Eu lembro até o despertador dele no celular, era um galo cantando e que começava a cantar baixinho. E daqui a pouco acelerava e ia aquela zoada. Até eu acordava com o barulho daquele despertador. Então, ele tinha que pegar um ônibus, ir para a estação e ir lá pegar o metrô. E no último dia que eu estava voltando para casa, aí eu fui juntamente com ele. É que eu não sabia andar lá em São Paulo. Aí, peguei o ônibus, quando pegamos o metrô na estação, pelo amor de Deus, assim, lotado de gente. Nós fomos espremidos. E uma lata de sardinha tinha mais espaço do que dentro daquele metrô. Então, isso aqui também é outro problema que centenas de milhares de pessoas enfrentam diariamente. Então, se o seu avatar é esse tipo de pessoa que está trabalhando muito, ganha um salário, dois salários mínimos, tem que acordar contra a sua vontade, tem que pegar um trânsito infernal, tem que pegar um metrô, trabalha em um emprego que ele não gosta, que ele não se sente realizado, e que ele pode continuar fazendo isso durante a sua vida inteira, que no final ele vai perceber que isso só trouxe angústia, tristeza e dor. Porque ele poderia ter buscado uma outra oportunidade, ter buscado algo diferente para fazer algo que realmente ele sentisse prazer e que te desse também resultado. Então, veja que aqui eu estou pintando um quadro de problema que o avatar enfrenta diariamente. Depois, o que eu preciso fazer é agitar ainda mais esse problema. Primeiro eu mostro pra ele que existe um problema e agora eu vou agitar o problema. Eu vou mostrar pra ele que se ele não tomar uma atitude, uma ação, se não buscar novas oportunidades, ele vai continuar fazendo isso durante a vida inteira. E no final das contas ele vai perceber que não valeu a pena. Ele poderia ter tentado algo novo, algo melhor. E aí eu começo agora a descrever pra ele, pra este avatar, que existe uma solução, que nem tudo está perdido. Que existe um novo mercado que dá a oportunidade das pessoas, ao invés de trocar o seu tempo por dinheiro, vender oito horas do seu dia por um salário mínimo, dois, três salários mínimos, ela pode, ao invés de vender o seu tempo, vender produtos digitais, vender agora produtos através da internet de uma forma escalável. Agora ela não vai mais precisar vender oito horas do seu dia, o que ela vai precisar é montar uma estrutura e através de um método, ela pode automatizar todos os processos e ela fazer vendas enquanto ela está dormindo. Ela pode agora dormir até mais tarde, ela pode escolher os melhores horários que deseja trabalhar, se é a partir das dez horas, ou se é a partir da tarde, ou à noite. Enfim, você começa a mostrar pra ela. E qual é a solução? Como ela vai encontrar essa oportunidade? E aí agora você mostra o produto ou serviço que você está vendendo. Olha, e você, claro que você vai pintar todo um quadro, você vai mostrar todos os detalhes. Mas aqui é só um pequeno exemplo de como aplicar essa fórmula, a fórmula PES. E aí agora você começa a mostrar depoimentos. Olha, essa pessoa aqui, antes ele trabalhava como frentista, como o caso do Fábio Vasconcelos. Antes ele trabalhava como vigilante, o caso do Jordão Félix. E depois que ele encontrou essa fórmula passo a passo, hoje ele ganha mais de 5 mil reais, ele ganha mais de 20 mil reais, ele ganha mais de 30 mil reais, ele já faturou mais de um milhão. E você também pode. E tudo que você precisa fazer é tomar a decisão. Clicar nesse botão aqui e fazer a sua inscrição nesse treinamento por um valor ridiculamente baixo. Então veja só como é fácil aplicar a fórmula PAS, problema, agitação e a solução. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou e se você quer receber mais vídeos como este, com mais dicas, com mais sacadas sobre Copyright, se inscreve aqui no canal, deixa um joinha. Quando você se inscrever, marca o sininho, porque fazendo isso o YouTube vai mandar a notificação sempre que eu subir um novo vídeo aqui no canal. Deixa um comentário por baixo dizendo o que você achou. E se você gostou mesmo do vídeo, você pode compartilhar esse conhecimento para eu alcançar muito mais pessoas. E agora no começo do mês que vem, eu estarei lançando uma série de vídeos totalmente gratuita com mais dicas avançadas sobre Copyright. E eu vou deixar o link por baixo, na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse em se aprofundar mais no mundo do Copyright, aprender técnicas e estratégias para aumentar as suas vendas, clica no link que está por baixo para você se inscrever para esse treinamento totalmente gratuito. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.